Olá, tudo bom? Eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja e hoje vai começar mais uma viagem. Vamos mostrar para vocês como é voar com a TAP, saindo de São Paulo, Guarulhos, até Lisboa, em Portugal. Agora nós estamos aqui na sala VIP do Executive Lounge, aqui no Terminal 3 de Guarulhos. A gente acessa a sala pela cortesia do cartão de crédito American Express The Platinum Card, tá? Cada titular tem direito a trazer um acompanhante e o acesso é gratuito. Então vou mostrar rapidinho para vocês, já tem um vídeo sobre essa sala no canal, mas durante um tempo ficou, o convênio do American Express com a sala foi rompido e agora eles retornaram o convênio. Então agora deu uma esvaziada boa aqui, eu vou mostrar para vocês como é, tá? E o que tem de buffet. Música 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 Olá, viajantes. Olha quem apareceu. Olha, eu de volta, hein? Dessa vez eu vou, hein? Dessa vez teremos pessoas aparecendo na câmera. Como sempre, né? Apareceu lá no painel Última Chamada, embarque imediato, a gente veio correndo. E agora a fila está gigantesca. Vamos embarcar num voo da TAP com destino a Lisboa, saindo daqui de São Paulo, Guarulhos. Esse avião é um 339, se não mudou. Quando eu falo o modelo do avião, pode não estar certo, sabe? Eu vou procurar sempre em todos os vídeos, eu tinha dado essa ideia para a Patrícia, porque muita gente solicita aí o modelo do avião e a gente não conhece nada desse negócio do avião. Só que quando a gente entrar na cabine, a gente vai procurar ver naqueles informativos lá do avião, qual modelo, se tiver, e daí eu coloco aí nas informações aí, não vou dar pé de cada vista. Todas as empresas que a gente recomenda e são parceiras do canal estão na descrição do vídeo, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acabamos de chegar no aeroporto de Lisboa. Chegamos em Lisboa, agora a gente vai passar aqui na imigração e a gente volta com vocês lá da estação de trem, para onde a gente vai pegar o trem para Porto. Música 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 Música